A gente conversa agora com o advogado eleitoral, o doutor Vandir Alain de Oliveira. Boa noite, doutor. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Nayara. Boa noite. Uma alegria estar aqui mais uma vez na Record. Doutor, então o prazo acabou hoje, agora há pouco, às sete da noite, né? O prazo para registro e das candidaturas. Então, a partir de manhã, quando as pessoas acordarem, a gente já vai estar em clima de campanha mesmo. Exatamente. A gente viveu uma novidade nesse ano para as eleições municipais, que foi a pré-campanha, né? Então, nós sentimos aí um gostinho da campanha eleitoral, já com as possibilidades da pré-campanha, onde ninguém podia pedir voto. A partir de amanhã, aquilo que todo candidato estava ansioso para fazer, ele pode começar. A partir de amanhã, efetivamente, a propaganda eleitoral está na rua. Doutor, para a gente entender essa propaganda eleitoral a partir de amanhã, por exemplo, redes sociais. A gente sabe que aquela, né, que começa no rádio, na TV, não é agora. Mas o que pode amanhã? A internet, ela é o ambiente da liberdade no que diz respeito à propaganda eleitoral. Então, postar suas plataformas, seus projetos, fazer vídeos, fazer podcasts, entrevistas através das redes sociais, isso é permitido, autorizado, né, expressamente pela legislação eleitoral. No VT até falou que sendo proibido o uso de perfis de pessoas jurídicas, né? Então, não pode ter propaganda eleitoral em site, blog, de pessoa jurídica, mas nos perfis das redes sociais, dos próprios candidatos, dos partidos políticos e dos seus respectivos apoiadores, desde que não haja remuneração para isso, é permitido. A internet é o ambiente da liberdade no processo eleitoral. Mas pode impulsionar? A gente sabe que se pagar, o conteúdo chega para mais pessoas, né? A legislação permite isso agora? Permite. É autorizado, é um gasto de campanha previsto na resolução que trata da arrecadação e gastos eleitorais, desde que seja feito diretamente pelo candidato com o provedor de conteúdo, que no caso é a meta, né? A Google não vai fazer impulsionamento de conteúdo nas eleições desse ano, então somente a meta. Então, o candidato deve contratar diretamente com a meta ou o seu partido político também pode contratar diretamente com a meta. Doutor, isso porque, né, a gente anuncia que começa a campanha porque acabou o prazo para o registro das candidaturas. Mas se houver mudanças ali, ainda pode nesse prazo pós-registro? Na área, existe uma tábua de salvação para aqueles que forem omitidos pelos partidos no registro de candidatura. A prévia do registro é a convenção partidária onde os partidos definem quem serão os seus candidatos, que aconteceu do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Se um determinado candidato teve o seu nome lançado na ata da convenção e, por alguma eventualidade, o partido não tenha conseguido fazer o registro dele ou deliberadamente omitido esse requerimento de registro, ele pode fazer nos dois dias seguintes agora do término do prazo de registro oficial, que é hoje, dia 15, né? Então, nesses próximos dois dias, o candidato omitido, ele pode requerer o seu registro. Agora, doutor, a gente viu ali na reportagem, alguns itens já são antigos, não pode ter showmício, não pode ter distribuição de brindes, né, shows, né, como antigamente tinha bastante, mas já tem, nas últimas eleições já não era possível. Mas algumas novidades, por exemplo, a questão de enquetes, pra gente sabe que pra produzir uma pesquisa eleitoral são critérios muito rigorosos, tem que ser registrado no Tribunal Regional Eleitoral. A enquete, então, não é possível. E, há uma informação também, proibição de informações falsas. Parece óbvio, mas é sempre importante destacar isso, né, que isso no futuro pode trazer um problemão pro candidato. Sem dúvida, Paulo Henrique. Eu recebi há pouco, chegando aqui no estúdio, alguns vídeos de uma determinada cidade do interior, onde um cidadão, ele vincula a imagem do prefeito com uma religião de matriz africana de forma pejorativa, né. Então, esse conteúdo falso, que denigra as pessoas, que fuja do debate político, que use tecnologia artificial pra fazer deepfake, isso é proibido. E gera consequências, tanto na perspectiva cível, quanto na perspectiva criminal, né. Quem divulga esse material irregular, ele vai responder pelo crime que ele comete, vai estar sujeito também à multa. E o candidato que faz uso das fake news, da desinformação, ele pode responder por abuso dos meios de comunicação e, eventualmente, até perder o mandato. BH falou da questão do showmissos, mas tem uma brecha ali agora, né. Na verdade, pode ter um show que não seja patrocinado pelo candidato, mas que ele pode ser mencionado? Com o que é isso? Não, na verdade, é a possibilidade de eventos artísticos pra arrecadação de recursos para a campanha. Esse evento, ele não pode se transformar num showmissos, né. Não pode ter discurso do candidato, pedido de voto, mas a presença do candidato é possível e o objetivo desses eventos não é divulgar a candidatura, mas sim arrecadar recursos. É uma soma cinzenta, né. É difícil entender qual que é a diferença. Eu não entendi muito bem. Eu não recomendo que o candidato faça, porque nós não temos uma segurança jurídica absoluta, né. A ideia é, o candidato, ele pode contratar um artista pra fazer um show, vender os ingressos desse show pra arrecadar recursos pra sua campanha. Ou alguém patrocinar. Ou o partido, né. Ou o próprio candidato ou o partido. Isso aí. E, doutor, então, a gente viu que a questão das cotas também pode trazer um problema muito grande pros candidatos, né. Sim, em Goiânia nós vivemos uma situação seríssima. Muitas pessoas perderam o mandato. Salvo engano, 12 ou 14 vereadores perderam o mandato em Goiânia por descumprimento à cota de gênero, que é aquele percentual de vagas femininas, né, porque a gente sabe que a maioria das candidaturas hoje são masculinas. Os 30% da chapa tem que ser de mulheres e tem que ser mulheres candidatas de verdade. Não basta simplesmente lançar uma mulher pra poder preencher ali esse número de vagas. E o doutor trouxe um livro, né, doutor, que você vai lançar. Ah, temos um tempinho aí pra falar dele, direito eleitoral, rapidamente. Rapidamente com o jornal. Ah, muito obrigado. Nós estamos lançando, eu e a doutora Marina Moraes, é um livro de introdução ao direito eleitoral, destinado especialmente pra quem atua, né, nas campanhas eleitorais, advogados, contadores, coordenadores de campanha. Então, vai estar disponível aí na Amazon, na editora Lumen Júris. Então, será um prazer compartilhar isso com vocês. Doutor Vandir Allan, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, boa noite. Obrigado. Bora.